Peach Monster e Martín Napolitano. Dois cães com uma musculatura impressionante. Mas, entre esses dois, qual o mais poderoso? Se quer descobrir, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Peach Monster Há alguns anos, começou a surgir um novo tipo de Peach Bull, que eram cães bem maiores e mais pesados que o American Peach Bull Terrier original, que, como vimos em outros vídeos, são cães de médio porte. Mas é importante destacar que os Peach Monsters não são apenas uma linhagem do Peach Bull, já que foram utilizados outras razas para sua criação, como por exemplo o Bulldog Americano, o Mastiff Inglês e o Cane Corso, embora ainda exista uma divergência sobre quais as raças utilizadas na sua criação. E nisso, começou a ter uma divisão entre os criadores de Peach Bull tradicional e as versões maiores. Daí, as entidades resolveram separar as duas raças para acabar com as divergências, e para sim, preservar o American Peach Bull Terrier tradicional. E com isso, o Peach Monster surgiu, sendo um cão bem maior que o Peach Bull e de aspecto bem mais robusto. Mas, é importante dizer que o Peach Monster é uma raça em desenvolvimento. Ou seja, o seu fenótipo ainda não está totalmente definido, o que faz com que existam várias linhagens de Peach Monster, e essas linhagens possuem características muitas vezes distintas. Embora, claro, já exista um padrão redigido sobre as características da raça. Mastin Napolitano O Mastin Napolitano é uma das raças mais antigas, sendo descendente do antigo Molosso Romano, de forma bem semelhante ao Canicorso. Essa raça foi difundida por toda a Europa pelas legiões romanas, já que a utilizavam como cão de guerra. A raça foi utilizada por muitos séculos na zona rural, ao pé de Vesúvio e nas regiões de Nápoles, mas, ressurgiu apenas em 1947, graças aos esforços de um grupo de amantes da raça. Comparação E vamos comparar hoje, dois cães poderosos, e com uma musculatura incrível, o Peach Monster, que é esse monstro que vocês estão vendo, um poderoso cão que foi criado para ter uma aparência de um pitbull gigante, e por isso o nome Peach Monster, e o Mastim Napolitano, um poderoso cão guerreiro, que assim como Canicorso, descende do antigo Molosso Romano. Esse cão é conhecido por ser extremamente pesado, e ter uma pele bem grossa. E os critérios para análise serão Altura Peso Força de Mordida Agilidade Estamina Força Física Inteligência E Resistência Altura Bom, o Mastim Napolitano, como é de se esperar, de um cão de porte gigante, possui uma altura bem notória. Uma fêmea, de Mastim Napolitano, mede de 60 a 68 centímetros, e um macho, de Mastim Napolitano, mede de 65 a 75 centímetros. Então, trata-se de um cão bem alto. Já o nosso Peach Monster, é um cão bem mais baixo. O padrão dessa raça, diz apenas que ele possui uma altura mínima. E a altura mínima, de um Peach Monster fêmea, é de 45 centímetros. E a altura mínima, de um Peach Monster macho, é de 50 centímetros. Contudo, essa altura leva em consideração, as versões mais baixas. E como nas comparações anteriores, estamos comparando cães mais atléticos. Então, para todos os fins, vamos considerar a altura média, do Peach Monster, de 63 centímetros. Que é uma altura razoável, mas ainda é bem menor, que a altura de um Mastim Napolitano. Então, a vantagem, é do Mastim Napolitano. Peso Bom, os dois cães são bem pesados. Uma fêmea, de Peach Monster, pelo padrão da raça, pesa no mínimo 40 quilos. E um macho, pelo padrão da raça, pesa no mínimo 45 quilos. Mas, isso é apenas um peso mínimo, já que o próprio padrão, diz que é desejável cães bem pesados. Contudo, não vamos levar em conta, exemplares excepcionais, já que existem Peach Monsters, extremamente pesados. Já no caso do Mastim Napolitano, ele é um cão de porte gigante, além de ser um animal, extremamente robusto. Uma fêmea, de Mastim Napolitano, pesa de 50 a 60 quilos. E os machos, pesam de 60 a 70 quilos. Então, o Mastim Napolitano, é um cão bem mais pesado, que o Peach Monster. E claro, como eu disse, existem Peach Monsters que são muito pesados, que chegam até mesmo a ser mais pesados que o padrão do Mastim Napolitano. Porém, também existem Mastim Napolitanos bem mais pesados que o padrão. Então, de qualquer forma, o Mastim Napolitano é mais pesado que o Peach Monster. Então, a vantagem é do Mastim Napolitano. Força de mordida. Bom, o Mastim Napolitano, por ser um cão enorme e com a musculatura na mandíbula poderosa, também vai possuir uma mordida extrema. Inclusive, a mordida do Mastim Napolitano é conhecida por ser praticamente igual à mordida do Mastife Inglês. Ou seja, a mordida do Mastim Napolitano é próxima a 252 quilos, que é uma mordida bem poderosa. Porém, é esperada de um animal desse porte, que descende de um cão de guerra. Já no caso do Peach Monster, é bem complicado, porque sua força de mordida nunca foi medida. Mas, como já dissemos em outros vídeos, seria algo entre a mordida de um Rottweiler e a mordida de um Dogo Argentino. Mas, o Mastim Napolitano tem a mordida mais forte até mesmo que a do Dogo Argentino. Então, sem dúvidas, a mordida do Mastim Napolitano é mais forte que a mordida do Peach Monster. Então, a vantagem é do Mastim Napolitano. Agilidade Então, entramos agora em uma questão mais complicada, já que os dois cães são animais mais lentos. Porém, nesse caso, o peso faz diferença, já que o Peach Monster é um cão mais leve em comparação ao Mastim Napolitano. Mas, lembrando que estamos analisando uma versão mais atlética do Peach Monster, já que, como o Peach Monster é uma raça em desenvolvimento, existem várias linhagens diferentes com características diferentes. Mas, as versões atléticas do Peach Monster são sim mais rápidas que o Mastim Napolitano. Então, a vantagem é do Peach Monster. Estamina Bom, o Peach Monster é um cão que, via de regra, tem bem pouca energia. E essa, de certa forma, é uma característica esperada para essa raça, já que são cães que majoritariamente são usados como cães de companhia no Brasil. E na maioria dos casos, é mais vantajoso ter um cão de companhia com menos energia. Já o Mastim Napolitano, por ser um cão bem grande, ele acaba também não tendo tanta estamina. Os exemplares que vão acabar tendo muita estamina são exatamente os exemplares mais leves. Então, como os dois cães têm pouca energia, vamos considerar um empate. Força Física Bom, essa também é uma questão complicada de analisar, já que o Mastim Napolitano é um cão com uma força de tração absurda e é também mais pesado que o Peach Monster. Mas, é necessário considerar que o Peach Monster é um dos cães mais usados para tração no mundo e que se aproxima muito em força de tração do próprio Mastifre Inglês, que é reconhecidamente mais forte que o Mastim Napolitano. Tanto que, se você observar campeonatos de tração desses cães, vai ver que pouquíssimas raças podem fazer frente ao Peach Monster no quesito tração de grandes pesos. E nos poucos casos em que o Mastim Napolitano é utilizado para tração, os exemplares utilizados não obtiveram bons resultados. Então, embora o Mastim Napolitano aparente ter mais força que o Peach Monster, os testes de tração desses cães mostram que o Peach Monster possui uma força superior. Então, a vantagem, mesmo que pequena, é do Peach Monster. Inteligência Bom, o Peach Monster não é citado no ranking de inteligência canina. Até porque, é uma raça de cão bem nova. Mas, já que é uma raça bem semelhante ao American Staphochere Terrier, vamos considerar que sua inteligência também seja semelhante a desse cão. Então, o Peach Monster estaria em algo próximo à 34ª colocação. Já o Mastim Napolitano é conhecido por ser um cão menos inteligente, já que ocupa a colocação de números 72 no ranking de inteligência canina. Ou seja, é um cão de inteligência baixa, já que está próximo a cães primitivos no ranking de inteligência canina. Então, a vantagem é do Peach Monster. Resistência Bom, essa é outra característica difícil de ser analisada nesses dois cães, porque o Mastim Napolitano é um cão enorme, poderoso e com a pele bem grossa. Ou seja, é um cão com a resistência extrema. E bom, temos o Peach Monster, que embora seja um cão mais calmo, é um dos cães mais resistentes do mundo. E, já que o Mastim Napolitano é um cão enorme e poderoso, que herdou muitos de seus atributos do antigo molosso romano, e o Peach Monster, embora seja menor, tem uma musculatura mais densa, e herdou sua resistência extrema de várias raças que foram utilizadas na criação do Peach Monster, como o próprio Peach Bull, e, segundo algumas fontes, o Canicorso e até mesmo o Mastif inglês. Então, já que o Peach Monster tem uma musculatura mais densa, mas o Mastim Napolitano é um cão bem maior, vamos considerar um empate. Conclusão, no placar final, ficou 29,5 para o Peach Monster, e 30,5 para o Mastim Napolitano. Então, a vitória é do Mastim Napolitano. E bom, isso acontece porque o Mastim Napolitano é um cão bem grande e poderoso, sendo, inclusive, semelhante ao Mastif inglês em alguns atributos. Ou seja, esse cão é um verdadeiro tanque de guerra. E claro, o Peach Monster também é um cão poderoso, com a resistência extrema, mas o Mastim Napolitano é um cão maior e com a mordida mais poderosa até mesmo que a do Peach Monster, inclusive, sendo igual a mordida do poderoso Mastif inglês. Mas e aí, concorda com o vídeo? Discorda? Comenta aqui embaixo com a sua opinião e não se esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Tchau!